A cura dentro da Igreja Universal tem seu preço. O pagamento começa pelo dízimo, uma doação que corresponde a 10% dos rendimentos de cada fiel. Quando eu posso, eu dou até lá tudo, né? Não tem quanto, o que eu posso dar eu dou, né? Se tiver na minha mão, se o pastor pedir, quero o seu tudo, vamos lá, dou tudo. Segundo os pastores, é a própria Bíblia que autoriza a cobrança do dízimo. Isto é bíblico e a Igreja Universal do Reino de Deus tem coragem de fazer valer a benção bíblica sobre o dízimo e sobre a oferta. É bíblico e está dito na palavra de Deus. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em nossa casa. Mas nem só do dízimo vive o reino de Deus. Com a mesma energia que usa para expulsar demônios, o pastor também pede dinheiro. Faz seguintes, prestem atenção, atenção você que está assistindo a ETV Monchete. Eu vou pedir agora, pedir meu pecado, nem roubo. Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem no bolso. Olha, prestem atenção pessoal, você vai meter o meu no bolso, agora você vai pegar tudo que você tem na bolsa, no bolso, na carteira. Você vai fazer o seu chefe e você vai vir aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes. Ele prometeu nos dar as janelas do céu abertas. Então, nós vamos mostrar que nós acreditamos nisso agora. Amém, pessoal? Você vai pegar aqui na frente e vai colocar tudo que você tem em cima da bíblia. Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que é uma pessoa de Deus e quer mostrar para esse mundo que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Pode vir aqui na frente e coloca o seu dado. Em nome do Senhor Jesus. Não há qualquer tipo de restrição para as doações. Podem ser feitas em espécie, dólar, objetos de valor ou até mesmo com cheques predatados. O que é? É possível. Amém. Eu pergunto alguém o que eu me dava a fazer isso. Nós obrigamos. Você deu por quê? É bizarro. Levanta sua carteira do céu. Carteira de dinheiro. De trabalho. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Três dias.